28 de janeiro de 2017, já na margem esquerda da foia do rio Adriana, em casa de uma tartaruga marinha. Já estava sendo pedrada, já estava sendo predada, foi o aviso de um pescador e já perdeu todos os fluxos corporais, não existe presença de fungos ou bactérias. Pela conformação do casco, é uma tartaruga cabeçuda. Percebe-se aqui o alinhamento das bordas do casco, uma tartaruga cabeçuda. E pelo casco e pelas placas próximo à cloaca, conforme que eu macho, uma tartaruga cabeçuda. Não existe presença de fungos ou bactérias, papilomatose, verrugas ou aflorações tumorais visíveis. Totalmente preservada na nadadeira. Percebe aqui a unha. Também aqui uma unha em forma de concha, uma unha circular. Agora vamos fazer a virada para fazer a biometria dela. Bastante pesada. realmente confirma. É uma tartaruga cabeçuda. Aqui a borda do casco dela, como é apresentada. Parece uma longa bainha, bem definida. Então, tartaruga cabeçuda encalhada na fora da margem esquerda do rio Adriana. Vamos fazer agora a biometria. Aqui a distensão longitudinal 68 cm e transversal 63 cm Também não tem aplicação de aprovações tumorais, fungos, bactérias, verrugas ou patromatose. E nem impossível presença de telemetria. Tartaruga cabeçuda encalhada na praia da Lagoa do Paulo. A meio de 100 metros do rio Adriana.